É uma empresa sólida pelo que a gente tem de conhecimento, pelo que a gente viu na empresa. Tem uma oportunidade grande de crescer e o que a gente tem feito hoje na empresa é buscar estruturar justamente para acontecer esse crescimento. Então a gente tem centralizado as compras, tem centralizado a distribuição de produto, agora nós estamos com o processo de centralização da planificação. O objetivo nosso é deixar a empresa preparada para crescer e eu acredito que isso deve estar acontecendo no futuro bem próximo. E toda essa estrutura que a gente está criando é graças à visão de futuro, graças ao empreendimento que os donos têm aplicado para poder estar preparado para as novas mudanças. Então eu gostaria de enfatizar bastante que a gente já andou bastante no varejo, a gente tem quase 20 anos de experiência no varejo. E a gente veio parar aqui em Piuí e graças à segurança que o estalo transmitiu para a gente, a gente quer continuar aqui e continuar fazendo um trabalho bom na empresa com o aval deles evidentemente. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Zico, a dona Luzia e o Zé Antônio têm confiado na gente, têm depositado na gente. Eu acredito que, pelo que a gente vê da empresa, expressa de forma bastante realista o trabalho que o Zico tem feito, o profissional empenhado e a gente acredita que tem desenvolvido um trabalho muito grande durante muito tempo. A gente consegue perceber a característica de decisão da dona Luzia, principalmente, que é uma pessoa que tem ambição de crescimento, que quer fazer as coisas acontecerem. A gente percebe que ela tem essa garra, essa vontade para fazer as coisas acontecerem. E o Zé Antônio também tem ajudado a gente bastante, tem apoiado a gente nas ideias e debatido com a gente alguns temas para poder, juntos, poder a empresa crescer e juntos poder fazer com que a empresa tenha uma base sólida, de crescimento firme e estruturada para poder enfrentar os novos desafios. Hoje, a gente tem trabalhado bastante para que os donos e as pessoas que estão envolvidas na empresa estejam sustentadas por quatro pilares sólidos, que são a empresa, como se, os funcionários, que têm uma parte principal, que é a que vai transmitir a qualidade, a variedade e a segurança para os clientes. Os clientes, que é, sem dúvida, a principal chave para esse empreendimento estar funcionando. E os nossos parceiros, que são os fornecedores, que estão aí todo dia dando condição para a gente estar disponibilizando para os clientes os melhores produtos, na melhor qualidade possível. Então, eu tenho que só que agradecer ao Estalo, agradecer pela oportunidade e convidar os clientes para que venham participar da festa de aniversário e que venham todos os dias prestigiar os nossos produtos com a qualidade que a gente tem e a gente está trabalhando forte para vender cada dia melhor e com preço menor e tendo mais qualidade nos produtos. Uma tradição já de muitos anos, sou funcionária já há muito tempo, adoro trabalhar aqui, como dizem, a gente faz, além de clientes, funcionários, a gente faz muitos amigos aqui dentro, é um ambiente super agradável, eu acho que não tem como, a tradição já há muitos anos, né, então, virou uma, se transformou numa família, na verdade, só fazemos parte da família Estalo. Eu acho que estou muito satisfeito, a gente com muitas promoções, então, venha conhecer, venha fazer parte dessa família também. Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Em junho, 28 anos de amor a Piuí e dedicação à família Piuíense Hoje eu quero falar de como se comporta um motorista defensivo O motorista defensivo usa sempre o cinto de segurança e demais equipamentos obrigatórios Ele conhece o automóvel que está dirigindo e sabe usá-lo corretamente Mantém sempre o veículo em boas condições de funcionamento e o abastecimento de combustível Prevê situações inesperadas Fica atento e é capaz de evitar acidentes Nunca aceite os desafios e provocações de motoristas irresponsáveis Deixe os apressadinhos passarem Não dirije cansado ou com sono Sob efeito do álcool, drogas, remédios ou qualquer substância tóxica Não confie apenas na sua habilidade Os instrumentos do painel do veículo o ajudam a tomar decisões certas E por fim, lembre-se Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes Apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas Que encontramos nas vias de trânsito Um abraço e até o próximo Trânsito Legal Sempre num oferecimento da Autoescola Metrópole Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda feiticeira é funda Meu peito não é de silicone Sou marmacho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda feiticeira é funda Meu peito não é de silicone Eu sou marmacho que muito homem Talvez você ainda não seja o cliente de Fabio.com Por isso, nós vamos lhe dar agora algumas boas razões Para você também se tornar mais um cliente de carteirinha Fabio.com Primeiro, Fabio.com atua há menos de dois anos no segmento de venda, distribuição e prestação de serviços em informática E já se tornou uma referência no mercado regional Segundo, Fabio.com só trabalha com produtos de procedência garantida É tecnologia de ponta com garantia de origem e qualidade Terceiro, em matéria de assistência técnica Fabio.com é imbatível Possui uma equipe qualificada, eficiente, preparada E o que é muito importante Uma equipe ágil Que resolve o seu problema rapidamente E para finalizar Fabio.com possui hoje Mil clientes fixos cadastrados E está comemorando A marca de mil e seiscentos computadores novos Entregues em Piuí região Venha você também ser mais um cliente satisfeito Com Fabio.com Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Em junho, vinte e oito anos de amor a Piuí E dedicação a família Piuíense